que beleza, e aí tem o Fábio Fernandes, pergunta aqui, onde é que vai comprar, onde é que vai conseguir comprar esse livro aqui, que é Na Luz dos Pretos... No final de janeiro, vai estar nas livrarias vai estar no site da Lunai Editora, pra pedir por lá entregue em casa, eu vou avisar lá no Instagram, nos programas, na época que sair Ah, temos que colocar essa pergunta aqui que o Diego selecionou, opa, que mudou a câmera do Iago, que é o Mihael, e que é o Igor, que não sei quem é, olha a pergunta dele Wagner, dentro dessa capacidade das alímicas que temos a possibilidade de desenvolver, é correto dizer que a projeção é um fenômeno com maior complexidade e dinamismo diante do invisível, olha que pergunta É, a pergunta dele é excelente, porque veja só, vamos pegar a parte mediúnica vem presenças de lá e acopla com alguém aqui, é um fenômeno intracorpóreo de lá para cá uma saída do corpo é um fenômeno extracorpóreo daqui para lá na mediunidade, alguns espíritos vêm de lá para cá na saída do corpo, você entra num plano onde tem zilhões de entidades então, outrora, quando se falava mais de mediunidade, quase não tinha livro de projeção astral, se achava que o fenômeno que mais ligava o homem ao mundo invisível seria a mediunidade não, na verdade, a saída do corpo que é anímica, podendo ser mediúnica em parte a entrada no plano espiritual só tem espíritos, cara é diferente, alguns que vêm para você entrar num plano onde só tem espíritos, e ambos os fenômenos são legais só que eu conheço médiuns que têm medo de espíritos enquanto está o trânsito mediúnico que eles não veem nada eu conheço um monte de médium com medo mas uma pessoa que sai do corpo consciente e que trabalha com isso ela não tem medo, senão ela nem sairia que o medo não deixaria então a saída mata o medo da morte a mediunidade nem tanto que tem um monte de médiuns com medo da morte enquanto que a pessoa que mexe com a saída do corpo ela exonerou isso, senão ela nem vai então é o fenômeno que mais liga e abre o invisível enquanto a pessoa está aqui é o único fenômeno que te joga do lado de lá com você ainda vivo sem ser pela morte então isso dá uma abertura maior entretanto, o ideal é sempre o conjunto de tudo foi o que eu fiz desenvolvi a projeção, a mediunidade o lado oriental e fui somando tudo e acontece que as mensagens que eu estava captando eram de saídas do corpo coisa que não estava abordada tanto na obra anterior depois outros médiuns passaram a falar nisso também então o Ramatista, também sou fã eu acho que o melhor livro dele é o Elucitações do Além esse livro é muito legal e eu gosto muito do Magia de Redenção também o Jordelei já chegou aí já chegou? que beleza e tem o... vai falar do Léo também, não é? o Léo, vai vir aqui, Léo deixa eu fazer a pergunta aqui mostra aqui o livro com as imagens, Samuel para o pessoal entender quem é esse cara que vai sentar ali esse encosto aí de um dia aí eu acho que o mais fácil é o da câmera dele que é melhor para eu mostrar aqui o livro você não quer mostrar? mostra a capa, Léo depois abre no meio mostra a capa depois abre no meio as ilustrações só se você ver aqui o livro, gente é Viagem Espiritual a Projeção da Consciência lançado pela editora Luz da Serra esse livro foi lançado em 1995 pela editora Universalista os desenhos da Glória Costa que está ali aí quando em 2017 a editora Luz da Serra quis lançar chamou o Léo para fazer os desenhos baseado nos que a Glória tinha feito ele refez e os que a Glória tinha feito eram em função dos relatos que eu fazia e aí o Léo refez os desenhos e nós conseguimos uma impressão é muito boa é um papel especial o livro tem 58 ilustrações coloridas de saídas do corpo feitas pelo Léo levou meses para o Léo fazer o trabalho assim excelente e esse livro já está na sétima edição para você ter uma ideia dessa nova edição aí e a capa desse aqui também foi ele que fez é a capa do Preto Velho então mostra para ele lá também foi o Léo que fez vocês gostaram da capa? adora gostar? para te agradar nós vamos dizer que sim deixa eu ver porque eu não vi ainda o Léo não tinha pego o livro em mãos ainda aqui hoje agora que ele está vendo o livro olha aí admirando a capa ele está ali em primeira mão e outra coisa que ele não sabe que é surpresa olha aqui eu trouxe um para você é justo né olha aí o Léo que fez essa linda ilustração e mostra de dentro também Léo aí foi o Dunga que montou aí está logo logo no iniciozinho tem uma imagem colorida que o Dunga que fez a diagramação montou olha também tem duas coloridas aí é que o Léo não viu o livro ainda ficou legal aí foi o Dunga que montou eu quero agradecer o Dunga que fez o Ivan também conhecido como Dunga lá de Suzano que fez a diagramação e a Inês Olegato que fez a revisão também fizeram isso na faixa para ajudar porque o livro está sendo a repercussão da grana lá para o canto da terra é Inês Olegato e o Ivan que é o Dunga eles fizeram também gratuitamente o trabalho para ajudar e mais o Léo que doou a capa muito legal conta aí para a gente na terça-feira a 1h30 da manhã como de costume você não quer falar perto do microfone puxa a ligação a ligação só apertar o botão aí então terça-feira 1h30 da manhã toca o telefone eu estava dormindo eu abri o olho quando do lado tinha alguém assim para mim olhando para mim deixa eu ver se de lado pega o rosto assim era minha esposa olhando para mim quem ligando minha esposa Vanessa Vanessa eu te amo quem está ligando 1h30 da manhã na terça-feira eu falei é o Wagner ele falou Léo tem que fazer o livro na terça-feira você falou tem que terminar o livro na quinta a capa do livro do Espírito Velho eu fiz assim tá só isso é que foi o seguinte o livro eu estava preparando ele devagarzinho e a última coisa que a gente ia fazer era a capa mas o livro ia ser lançado nos próximos meses e você ia ver já também eu com a viagem para os Estados Unidos e aí o pessoal da editora fechamos aí um negócio com a editora Lunar e vai ter que ser lançado em dezembro na Mischiefé acelera aí eu viajei levei o livro para revisar na viagem eu dava as aulas à noite de dia eu não passeava fiquei revisando e aí liguei para o Léo Léo preciso da capa urgente porque a editora fechou com a rádio mundial precisa rápido então ele nem sabe eu desliguei o telefone falei tá dormi meu cara a única coisa que eu fiz foi rezar eu rezei falei olha para a galera dos pretos velhos ajudem aí e dormi eu já tinha uma ideia mas a gente já falava muito tempo atrás para fazer o livro eu tinha uma ideia mais ou menos de como seria aí eu acordei fui para o estúdio cedinho para o meu estúdio coloquei abri o computador comecei a rabiscar começou a vir cara a ideia até escrevi para ele depois foi muito suave de fazer muito fácil de fazer acho que foi o trabalho mais tranquilo de fazer porque eu entreguei de fato mesmo a capa ficou bem clean ficou bem bonita mesmo então teve ajuda dos pretos velhos aí deixa eu contar uma coisa para vocês aí entreguei entrou bonitinho eu fui para um tem um centro de um dia aí e eu cheguei no centro faz muito tempo que eu não vou em centro eu fui lá tomar um passe normal eu chego eu entro o dono da casa falou assim você pode esperar aqui dentro uma parte com o pessoal lá fora e uma parte lá dentro quando eu chego lá dentro tinha duas estátuas de preto velho não sei se eu te contei Wagner grandes mas enormes sentados assim dois velhinhos eles põem uma roupa uma estátua mas aquilo me tocou de uma emoção eles olhando para mim com uma carinha tipo assim parece que você cancelou o lance de estar fazendo e claro que é uma estátua mas você está de cara aí você vai se remeter ao que você sente ao que você fez eu falei poxa não precisa nem agradecer ele está aqui mesmo por uma estátua estátua foi agradecido foi porque eu sou o único que tem a agradecer tanto ao Wagner quando me pede para fazer as capas quanto a ajuda desses mentores que vem é sempre claro que vem assim e você tem uma ideia como é que a arrogância quando eu divulguei o livro uma pessoa falou assim botou uma mensagem lá é para que você está fazendo esse material se essa época de preto velho já passou agora é a época de mestres ascensionados da nova era imagina a arrogância da pessoa que eu falei só que é mestre nova era e está cheio de identidades aqui em volta ela não está vendo nada dentro da arrogância dela e eu que já tenho contato com tudo quanto é coisa do lado de lá sabe só estou produzindo o livro aqui mas quantas outras consciências de outros lugares eu vi inclusive extraterrestres também né fora do corpo mas a pessoa fechada na caixinha dela e pior essa pessoa acha que sabe muito cara eu estou deparando com muita gente assim na internet gente que não tem metade da experiência que você tem querendo dar palpite no que você está falando ou fazendo a pessoa ter a opinião dela só que a opinião dela é totalmente distorcida em relação à realidade extrafísica eu estava lá no lançamento do livro desse livro que vocês estão vendo aqui né na luz dos pretos velhos lá na mexe em pé eu a Marisa também que estava lá também né acompanhando lá e tinha mais de 400 pessoas e aí o Wagner colocou assim citou no início eu tenho um trechinho que eu quero ler para vocês que trechinho é esse que eu fiquei curioso foi o seguinte a palestra tinha 400 pessoas lá Rafael no dia do lançamento então a palestra sobre saídas do corpo e eu o que que eu fiz então peguei várias imagens de saídas do corpo para projetar no PowerPoint no telão e peguei alguns dos extratos das mensagens passei algumas para projetar lá e pontuar e eu falei gente como vai ser o lançamento do livro a rádio pediu para eu falar sobre saídas do corpo e um pouquinho do livro então a primeira parte sobre saídas do corpo a segunda eu vou projetar ali vou pontuar algumas coisas do que o Preto Velho falou para mim só que a palestra tinha uma hora cara só de duração uma hora para mim não dá para nada não dá para você explicar quase nada eu comecei a explicar a primeira parte inteira quando de repente entra lá o pessoal do auditório lá acabou a palestra cara já deu uma hora lá tem que ir para o stand de autografar está cheio de gente lá e aí eu não consegui mostrar os ensinamentos dos pretos velhos lá o que eu fiz então lá no programa de rádio na Vibe Mundial fiz um programa lendo alguns desses apontamentos no grupo de estudos do IPPB eu fiz também que assim eu projetei no PowerPoint e fui pontuando algumas coisas mas tinha 400 livros o pessoal lá pelo menos a tiragem foi menor não a tiragem foi 150 400 é o que tinha na palestra muita gente ficou sem o livro que foi uma tiragem rápida para lá mas vai sair 1500 aí olha que beleza falando isso aqui veio aqui a pergunta que o Diego mandou aqui que é do primeiro elogio aqui do Pierre Carlo Lombardo falou o Leodofino é um ilustrador genial cada imagem incrível o Pierre Carlo ele está sempre nos programas que eu faço ele adora rock também ele gosta de rock progressivo hard rock ele adora rush você ter uma ideia ele está sempre acho que ele mora aqui em São Paulo e ele já leu os livros também e gosta das imagens isso aí quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês agradecer ao professor Wagner vai ficar um pouquinho mais agora com o Jordelay também vou ficar um pouquinho aqui com ele vai ter um papo essa elucidação que sempre é positiva que traz um contexto humanizado para o assunto que é o mais importante para as pessoas poderem aproveitar no dia a dia falando dos projetos tem o trabalho do canal Farrell Molina que está desde 2015 no ar e mais recentemente temos o podcast Filhos do Todo que também é transmitido aqui nesse estúdio canal de cortes Filhos do Todo e a casa Filhos do Todo que é um canal voltado para mensagens psicofônicas práticas espiritualistas contato com os guias espirituais então a todos vocês que tiverem a oportunidade e acompanhem também esses trabalhos que estão aqui todos em conexão mais uma vez eu quero agradecer a presença e nós vamos continuar vai ter mais um chorinho aí com o professor Wagner né beleza se você está aqui eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo que está aqui na descrição inscreva-se também por lá lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição ah e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas Fahel Molina falando um grande abraço e se inscreva no nosso Vamos lá.